Eu fiz um vídeo mostrando o conserto desse micro-ondas, onde eu mostrei que o defeito dele era a válvula magnetron. Aí comprei uma válvula magnetron usada e substituí, liguei ele uma vez e funcionou. Só que agora está acontecendo o seguinte, ó, vou ligar ele aqui. É 30 segundos. Passou o tempo, ele desligou. Mas vamos, e foi assim que eu testei ele, eu acho. Vamos colocar carga, vamos colocar um copo d'água dentro, para aumentar o consumo da válvula magnetron. Mais 30 segundos. Desligou. Com 6 segundos ele desligou e desarmou tudo, ó. Desarmou totalmente. Agora ligou de novo. Você vê que ele desligou, ficou totalmente sem energia e agora religou. Eu falei sobre esse defeito no outro vídeo que eu fiz, sobre os defeitos mais comuns dos micro-ondas. E eu mostrei qual é a peça que dá defeito. Essa peça veio junta com o magnetron usado e ela está com problema. Eu vou mostrar como é que você faz o teste nela e como é que é a substituição. O responsável por esse defeito é essa peça aqui, o sensor térmico. Ó, o magnetron esquenta, aquece bastante. E o que que acontece? O sensor desarma. Porque ele está com um defeito. Ele está com um problema onde ele está aquecer, ele está desarmando com o aquecimento da magnetron. Ele era para desarmar, mas não com tão pouca temperatura. O teste que a gente faz para ver se ele está bom, é com um multímetro. A gente pega e encosta, ó. Ele dá contato. Só que quando ele esquenta, ele abre. Aí, quando o magnetron desliga, ele volta de novo a funcionar. Ou seja, ele tem que suportar uma temperatura mais alta do que ele está suportando aqui. Então, eu vou pegar a magnetron, que era do magnetron, vou pegar o sensor do magnetron usado, daquele que queimou, desse micro-ondas aqui. E vou substituir por esse aqui, para a gente ver. Provavelmente, aquele sensor lá esteja bom e esse aqui está com problema. Então, eu vou trocar um pelo outro. Fiz a troca, então, do sensor, pelo sensor da magnetron velha, aquela que estava queimada. O sensor dificilmente dá problema. Então, vamos ver se esse sensor aqui está menos manhoso do que esse daqui, digamos assim. Esse aqui está muito sensível. Então, vamos ver se esse aqui resiste mais à temperatura da magnetron. Vamos ver, já vou ligar ele com a carga, com o copo dele. 30 segundos também. Você vê, não desligou. Ó. O copo como está suado. A água está bem quente. Ou seja, foi o que eu falei no primeiro vídeo, quando eu consertei o micro-ondas. Quando você sabe quando a coisa funciona, você não pode demorar muito para achar o defeito. Todos os defeitos têm suas causas. Todas as peças têm sua utilidade. E a peça que faz esse liga e desliga, por causa de excesso de temperatura, é aquela peça ali, o sensor térmico. Então, fica aí a dica. Caso você esteja com um problema no teu micro-ondas, desligando e religando com pouco tempo, o problema é o sensor. Só comprar um no Mercado Livre e trocar que funciona. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Obrigado.